Esse grupo de amigos se juntou para organizar um jantar para venezuelanos que vivem nas ruas de Boa Vista. Eles passaram uma tarde inteira preparando 350 marmitas. À noite, distribuíram as refeições para famílias inteiras. A fome e o desespero são tão grandes que muitos correm em meio à escuridão para garantir o alimento. Muitas crianças comem ali mesmo, no chão. Para alguns, aquela é a única refeição do dia. Comemos só uma só vez, só a partir das três horas da tarde, que só o pene cristiano traz a comida. Realmente, hoje a gente até não surpreendeu, a gente achou que ia dar para todo mundo, infelizmente não deu. Fizemos uma outra vaquinha para ver se compra mais alguma coisa, que é para pelo menos suprir a demanda que está aqui hoje. Tem muita gente aqui, precisando. Coincidentemente, na praça de nome Simón Bolívar, um herói venezuelano por ter sido responsável pela independência do país, estão pessoas como José Urbano. Ele, que foi embaixador de direitos humanos daquele país, acabou sendo perseguido pelo governo e teve dois filhos assassinados. Hoje, precisa contar com a doação de uma simples marmita. E a praça se tornou uma espécie de reduto. As pessoas ficam aqui durante todo o dia. Alguns saem para trabalhar, outras pessoas saem em busca de um emprego. À noite, retornam. Todos ficam juntos, à espera de uma nova doação. De repente, comida, que mate a fome, até amanhã seguinte. Mas mesmo com tantas histórias tristes, encontramos aqueles que conseguem sorrir, mesmo que por alguns minutos. Por aqui, o que não falta é esperança. Obrigado. Obrigado.